O PSD considera lamentável a denúncia do Bispo das Forças Armadas. O Ministro da Defesa desafia o mesmo, o Dom Januário Turgal Ferreira, a abandonar o cargo que ocupa na Igreja. Estas reações surgiram depois do Bispo ter acusado o Governo de ser profundamente corrupto. São duras as acusações do Bispo das Forças Armadas ao Governo de Passos Coelho. Este Governo é profundamente corrupto nestas atitudes a que estamos a assistir. Porque são equívocos, porque lutam pelos seus interesses, porque têm o seu gangue, porque têm o seu clube, porque pressionam a comunicação social, etc. Dom Januário Turgal Ferreira diz mesmo que, comparado com o atual Governo, o de José Sócrates era um grupo de anjos. Os anteriores que foram tão atacados, quer dizer, eram uns anjos ao pé destes diabinhos negros que acabam de aparecer. O Ministro da Defesa já respondeu à letra ao ataque do Bispo das Forças Armadas. O Sr. Bispo deve obediência às regras da Igreja e o falso testemunho é uma matéria que não cabe na obediência às regras da Igreja. Por isso, para ser consequente, eu espero que tenha apresentado na Procuradurial da República os factos que levam a essa acusação. Espero que faça uma escolha entre ser Bispo das Forças Armadas ou ser comentado ao político. Também o PSD respondeu às acusações feitas pelo Bispo das Forças Armadas. Tratam-se de afirmações lamentáveis. Afirmações que não se inscrevem sequer no contexto de combate político. Estas declarações traduzem um exercício gratuito de insulto e de difamação. A Igreja já se demarcou das acusações feitas pelo Bispo das Forças Armadas dizendo que é uma opinião pessoal. Esta não é a primeira vez que o Bispo das Forças Armadas ataca o governo. D. Januário Turgal Ferreira já tinha comparado o Pedro Passos Coelho a Salazar.